Oi, galerinha do meu YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Juliana e no vídeo de hoje eu vou pintar meu cabelo e a gente vai bater um papo, tá? Vamos lá, roda essa vinheta. Gente, é muito ruim fazer as coisas sem óculos aqui no canal, mas vamos lá, eu vou usar essas duas tintas aqui. Essa aqui é a morena mais apaixonante, que é 5.74 e a outra é a morena mais primorosa. Ai, esses danos são tão encantadores. Que é o 7.7, marrom a vilã e o achocolatado intenso alcoabriado. Tá vendo aqui? Da Maxi Tom. Que eu comprei na farmácia mesmo. Mas eu vou misturar e eu volto com a mistura pronta, que é pra poder não enrolar aqui demais, que eu já sou enrolona, né? Eu já falo que nem... Já volto. Esse vídeo vai ficar todo recortado, mas antes de vir passar o negócio, eu vim passar o creme com vocês aqui, né? Pra poderificar o que é como? Com tudo marrom, porque é uma quinta um pouco escura, né? Tanto que as águas que... As águas... Água oxigenada, né? Que vem junto com a tinta, gente. Calma aqui, né? Acho que é. Elas são... Tipo, uma é volume 20, a outra é volume 30. Aí tô quase tá no meu... Pronto, acho que tá bom aqui. Vou nunca cagar a orelha preta, né, gente? Porque... Enfim, amanhã eu tenho uma coisa importante. Vocês vão ver, eu vou contar aqui no decorrer do vídeo. Fica até o final desse vídeo, né? Aproveita logo que eu tô aqui fazendo essa graça. Deixa esse like, se inscreve no canal se você quer ver mais gracinha dessa. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas cores de tinta, gente. Eu achei o nome muito chique, inclusive é uma ótima forma de você chamar, né? A cremosa, a crush... Tem vários nomes hoje pra isso, né? A paquera, fazer bem das antigas. Vem da minha época, isso, gente. Eu já... Enfim, agora eu vou continuar misturando a tinta. Já tô até com a luva aqui, tá? Porque eu vi, porque eu... Vou continuar lá misturando a tinta. Deu até ruim aqui, mas eu já explico pra vocês. Não, sério, voltei de novo, mas... Olha... Não, sério, olha isso. A câmera aqui não vire. Tá virando. Mas vocês estão vendo que tem duas cores aqui? Tipo, um é mais branquinho e o outro é mais amarelado. Eu achei interessante isso. Eu vou mostrar. Olha. Nem sei se tá aparecendo na câmera. Porque agora eu tô usando a câmera traseira pra poder ficar com a qualidade melhor. Mas... Como é daqui embaixo que tá com essa qualidade toda aí que eu tô achando que tá... Voltei, família, e eu percebi que eu tô com creme demais. Mas vamos lá. Foi oxidando, né? Formou essa cor aqui bonita, esse marrom. Ó, vocês estão vendo aqui? Eu soltei o cabelo. Eu vou botar assim. Vocês estão vendo? Que arrasta bem... Né? Por isso que eu decidi pintar. Que arrasta bem escrepante. Porque fora isso, eu tava gostando. Acho que a última vez que eu pintei foi final de janeiro... Não. Final de fevereiro. Meio de fevereiro, por aí. Então... Acho que tava um pouco na hora, né? Gente, troquei de roupa também, tá? Esse bichinho daqui, ele tá meio rasgado. Atrás, cheio de furo. Então, eu achei que fosse uma boa ideia. Vou pegar com a mão mesmo, porque o pente eu usei só pra misturar e depois eu vou usar pra centear. Mas vamos pegar com a mão. Ui. Não lembro quando foi a última vez que eu fiz isso, então... Vamos na fé e na coragem, né? Tipo, não tô enxergando nada, mas eu tô só passando no cabelo. Se eu achar que tem... Que tem pouco ou que tem muito, só passar no cabelo. Deixa eu conversando com vocês enquanto isso. Gente, o que que acontece? Se amanhã eu vou... Tipo, não é... Sabe, assim, depois da entrevista de emprego, as pessoas te chamam. Só que, tipo, ela não falou, assim, que ela ia me contratar. Só que ela me chamou, né? Ela falou assim, ah, você pode vir aqui. Aí eu falei assim, posso. Aí lá vou eu amanhã. Tipo, hoje é segunda. Esse vídeo vai sair, tipo, no caso, na quinta. Né? Porque é o dia que sai vídeo aqui no canal. E... E... E eu estou aqui gravando ele. Do jeito que eu sei gravar. Tipo assim, gente, eu fiz a entrevista na semana retrasada. É... Eu gostei muito da empresa. Tipo, mesmo... Eu nem ia falar sobre isso. Tipo, eu não falei sobre... Eu não falei direito. Acho que eu não falei nada. Como isso já me aparece. Sim. Duida. Eu não falei nada sobre isso no Instagram, inclusive. Tipo, eu estou falando bem... Tipo, é bem novidade para o pessoal que me segue. Eu estou falando aqui porque aqui as pessoas assistem menos. Tipo, do que lá no Instagram. No Instagram eu tenho mais público. E acaba sendo um público mais... Mais próximo, assim. Então, tipo, se você não me segue no Instagram... Tá na hora, né? Tipo, amigo. Tá na hora. Tá na hora. Se você chegou aqui de paraquedas. Tipo, gente, que é essa garota? Tá na hora de me seguir no Instagram. Porque, assim... Opa, vai ajudar a colega. Que quer chegar a 1k esse ano no Instagram. Sim, gente. Eu comecei a não ter 1k ainda. E eu também estou querendo bater aqui no YouTube sem inscritos, né? E aí eu quero fazer um vídeo de 50 fatos quando chegar. Então, assim, se você está empolgado, se inscreve logo. Compartilha o vídeo com as amigas. Fala assim, olha essa garota aqui, gente. Vai lá ver as doidices dela. Porque eu adoro, entendeu? Eu adoro, eu adoro, eu adoro. A pessoa dá pau para mim, entendeu? Ai, gente. Nossa, o cheiro está forte. Não lembro de ser forte assim, não. Sabia? Cheiro forte. E eu vou ficar toda... Eu vou ter passado mais no meu corpo também, né? Eu vou ficar toda marrom. Ai, faz parte também da vida. Ai, parece que está coçando. É caspa, gente. Eu fui comprar um creme. Eu comprei o creme. Adorei o creme. Ele deixou meu cabelo, tipo, lisíssimo. Só que ele me deu caspa. Como é que pode isso? Eu vou agora... Ver no espelho o resto, tá? Já volto. Vou ver o resto. E a gente continua conversando. Então, gente. Esse é mais ou menos o resultado. Eu acho que eu não vou secar ele, não. Eu acho que eu vou esperar ele secar mesmo. E aí amanhã eu volto e mostro o resultado pra vocês. Tá bom? Amanhã de manhã, quando ele estiver seco, eu venho mostrar como ele fica seco. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo se você achou que ficou muito diferente. O que você achou dessa cor? Tá bonito? Não tá? Combina comigo? Não combina? Pode comentar. Eu deixo, vai. Deixo vocês me criticarem dessa vez. Eu vou encaixar depois a parte dele seco, mas vou encerrar logo ele por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal pra gente gravar mais vídeo pintando o cabelo. Não, mentira. Vai ter outro vídeo, tá, gente? E compartilha esse vídeo pra aquela sua amiga que adora pintar o cabelo, porque é bem a minha cara. Tá? É isso. Paz. Gente, foi assim que ficou seco. Tudo para todos, né? Roubando mesmo do youtuber grande eu. Mas, sério, eu dei uma secada nele. Tipo, a gente ainda tá no mesmo dia, tá? Ele secou um pouco, mas eu também sequei um pouco mais com o secador. E ele ainda tá meio úmido, mas eu dei uma coisada nele. E ele tá assim, tudo para todos. Não sei se eu tô aparecendo direito, espero que sim.